Música Olha, se mudou Se mudou um casal aqui pro lado de casa, menina A cada amor que eu fico sobe Não que eu fique cuidando da vida do outro Longe de mim, querida Mas a cada barbaridade Que eu fico chocada Amor, sai esse celular Vem pra cama, vem deitar Amor, não fala comigo agora não Tô jogando Free Fire aqui, é ranqueada Mas amor Eu tô sem calcinha Meu Deus Pega uma na minha gaveta Meu Deus Gente O macho usa minhas calcinhas, tá bom Meu Deus Música 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 Tchau, tchau.